Bom dia pessoal, hoje é um bom dia Você concorda né? Você concorda? O Dani tá trabalhando em casa agora de novo Amor, oi Vocês vão achar que o Dani só trabalha em casa né? Porque ele tá várias vezes trabalhando em casa Mas eu tava pesquisando Amor, eu queria falar isso pra você Eu estava pesquisando no Instagram Achei o Instagram de um médico que eu gostei bastante Aí ele falou que eu teria que A partir dos 30 anos a reserva ovariana já começa a cair A baixar E assim, mais né? Do que nos 20 E eu não sabia disso Porque eu achava que era só tipo Eu só tenho que me preocupar a partir dos 35, sabe? E eu já tô com 32 agora Daí ele tava falando da importância de fazer Esse exame que fala da reserva ovariana E eu achei muito interessante A gente tá falando disso porque Agora eu tô voltando a pesquisar sobre coisas Que há muito tempo eu não pesquisava mais Há muitos anos né? A gente parou de tentar engravidar Quando a gente tinha Eu tinha Cinco anos atrás É, eu tinha 26 anos Ainda Então tipo Nossa, ainda tinha tempo, sabe? E a gente realmente parou assim Pensando, não A gente realmente não vai Nunca mais tentar engravidar A gente vai adotar E se Deus quiser Ele vai mandar um filho Mas a gente não vai tentar, sabe? E agora assim Desde o começo do ano Na verdade Do ano passado Desde o começo de 2017 Que Eu vou contar isso Essa história outra hora Pra vocês Mas desde lá Por uns motivos aí A gente começou de novo A pensar Assim Em Esse tema começou a voltar Na nossa mente É Isso E agora Como vocês sabem A gente tem essa consulta Daí Então eu tô pesquisando mais Sobre essas coisas E eu Eu não sei Eu acordei animada Por causa disso Eu saí da cama super animada Animada com tentar de novo Animada com Pesquisar sobre essas coisas de novo Animada Principalmente Não principalmente Mas muito animada também Pra dividir essas coisas com vocês E só pra deixar bem Bem, bem, bem claro A gente de forma alguma Desistiu da adoção A gente ainda quer muito adotar Isso ainda tá nos planos Mas A gente tá Abriu de novo Essa porta também De tentar engravidar É Acho que o fato Da gente tá nessa pausa Da adoção Também ajudou a gente A poder pensar nisso De novo Então não quer dizer Que a gente abriu mão A gente continua na pausa Mas a gente quer muito adotar Inclusive a gente tá tendo Assim Novas ideias De como Aonde E quando Adotar E a gente vai Deixar isso Amadurecer um pouquinho mais Antes de falar Aqui nos vlogs Mas Mas tem muita coisa Super legal Pra acontecer esse ano Tô bem animada Enfim Eu tenho que ir Pro Queiroprata 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 Sei lá Eu tenho que correr Pro Queiroprata E E o Dani vai ficar em casa Com o Ponguito E Ah Trabalhando Né Pongo Ou trabalhando Ou deitado no tapete Fazendo carinho nele Ah Sem vergonha Depende O que Se ele for muito Insistente Talvez ele ganhe Ele é Ele sempre é Muito insistente Vocês estão indo passear comigo Porque o Dani Tá trabalhando Né Então ele vai poder Ficar filmando Vou tentar filmar Um pouquinho lá fora Acho que tá um dia lindo Vamos lá Gente Estou bem melhor Graças a Deus Finalmente Nossa Demorou muito Eu achei assim Mas eu acho que O problema nas costas Geralmente é assim Né Demora pra Pra ficar bom De novo Eu espero Que ele diga Hoje Carol Vamos começar Agora Ou comece Agora A fazer exercícios Pra fortalecer A musculatura De novo Porque da última vez Ele ainda falou Não Ainda não tá na hora De fazer isso Porque ainda tava doendo muito Cheguei Não tava tão bom Quanto eu achei Vou ter que voltar Em menos de uma semana Depois que ele me estica Na mesa E me estrala Dos costas Ele me manda aqui Pro tratamento De choque Acabou Olha É frustrante Ter que ficar voltando Aqui E não tá boa ainda Mas eu vou confessar Pra vocês Que eu adoro Esse tratamento De choque Eu saio de lá Relaxadíssima Toda vez É muito bom Falei pra ela Hoje Eu queria ter uma máquina Dessa em casa Olha onde eu vim andar Eu aproveitei Que eu tô aqui pertinho De novo De onde a gente gostava De morar E Aí vim aqui fazer Uma caminhadinha assim Bem curtinha Na verdade Só pra Aproveitar o dia bonito Porque a temperatura Que tem feito aqui Gente É Muito estranho Assim Esse tempo louco Ontem Antes de ontem Deu aquela tempestade Que derrubou trem E tudo Foi bem loucão E Mas tem feito calor Aqui Porque aqui a gente Tá no auge Do inverno Agora E tá Agora deve estar uns Não sei Uns 12 13 graus Aqui fora E Tô só de camiseta E Um casaco fininho E tá super agradável Aqui fora Então A gente não pode perder Daqui a pouco Esfria de novo Mas tá bem Bem atípico Esse inverno Esse ano Levou um monte Primeiro E Eu mostrei pra vocês E agora Tá assim Calor Todo mundo aproveita Pra sair também Não sou só eu Um monte de gente Caminhando com cachorro Correndo Porque é bem Hora do almoço Agora E esse é o rio Are É o nosso rio Preferido Aqui na Suíça E a gente morava Lá Do outro lado Do rio Antes E é lá Que a gente quer Pra lá Que a gente quer voltar Comenta que é bem Mais bonito aqui Na primavera E no verão Tá É que agora Também choveu tanto Nos últimos dias Que o rio Tá super cheio Super A correnteza Tá bem forte E o rio Tá meio cinzento Até ó Meio marrom Não marrom Mas meio Assim E a cor dele No verão É tipo verde esmeralda Assim É Maravilhoso Então eu não vejo a hora De voltar pra cá E estar aqui no verão De novo E entrar no rio A gente nada nesse rio Desce ele com um bote Também de borracha Assim no verão Uma delícia Não vejo a hora De voltar pra cá E aproveitar o verão Desse ano aqui Se Deus quiser Eu pegava de vez em quando A bicicleta Em cinco minutinhos Eu tava aqui Já pensou o Pongo Andando aqui com ele Que delícia Gente Aqui é o nosso lugar Agora vamos voltar pra casa Porque o senhor Daniel Tá nos esperando Pra almoçar Mas olha Confesso que essa vinda Pro quiroprata Valeu a pena Já só por Pelo tratamentinho De choque lá Que eu mostrei Acabou minha bateria De celular Não Tava mandando um vídeo Pra minha amiga É E por esse passeio Aqui no Rio Que delícia Ai, ai, ai Não pula Tava com saudades Tava com saudade Dobby Oi É Dobby É Dobby Não é Dobby É Dobby Cadê? Oi Dobby Não assusta ele Pega ele Pongo Pega ele Vem cá Ele é mais esperto Nossa mãe Eu não tô mais Em condições de aparecer No vlog hoje Tchau pra vocês Beijo Você tá linda Ai meu pai Como ele é cego O amor faz a gente cego Pongo A mãe é linda Abana o rabo Se a mãe é linda Tchau gente Obrigado por acompanharem a gente Nesse dia mais calmo De ficar em casa E relaxar um pouco E não liguem a nossa voz sexy De gripe Eu espero que amanhã A gente esteja um pouco melhor Pra gente poder sair E no sol Eu não sei nem a previsão Mas eu espero que esteja sol Pra gente sair Passear um pouquinho E daí A gente leva o Zé junto Até